A campanha de vacinação Sabadou Vacinou tem como objetivo normalizar as coberturas vacinais de rotina que diminuíram durante a pandemia e até hoje não atingiram o patamar necessário para proteger a população de novas epidemias. Com o objetivo de ampliar o acesso, facilitar o acesso, a gente desenvolveu essa estratégia, essa campanha Sabadou Vacinou onde a gente vai garantir pelo menos um sábado a cada mês com as unidades de saúde funcionando, toda a rotina de sala de vacina, vacinas de calendário de crianças, adultos, adolescentes, idosos e também as vacinas de campanha, que no momento agora, vacina de Covid. A campanha é voltada para pessoas de qualquer idade que estejam com alguma vacina em atraso. A partir de agora, em um sábado a cada mês, as unidades básicas de saúde de Rio Preto vão funcionar até a uma da tarde para a aplicação dos imunizantes. A gente convoca todas as pessoas, quem sabe que está devendo alguma vacininha, que carteirinha está atrasada, pode aproveitar esse sábado para poder colocar a vacinação em dia. Para receber as vacinas em atraso, basta que o morador de Rio Preto vá até uma unidade básica de saúde com documento de identificação. Das oito da manhã até uma hora da tarde, é importante levar documento de identificação e a carteira de vacinação para que a gente possa analisar. Não tenho carteira e queria atualizar a minha vacinação? Procure a unidade, vai ser feita uma triagem, se a gente recuperar alguma dose no sistema ou no fichário da unidade, se não, a gente vai indicar todas as vacinas recomendadas para a idade da pessoa. . . . . . Obrigado.